Olá! Quero mostrar pra vocês hoje como que eu coloco um edredom com uma pessoa sozinha. É muito mais fácil do que você perder tempo com duas pessoas. Você vai fazer o que? Você vai pegar a capa, vai virar ela ao contrário. Se você for o contrário, vai virar ela ao contrário. Para guardar a capa, vai virar ela à cama. Depois de esticado, você pega a capa do edredom, já virada ao alvesso, pega, coloca a ponta aberta, a ponta de baixo, que é aberta contra os botões, a parte de cima do edredom. Coloca ponta com ponta. Acertado. Ponta com ponta. Dos quatro cantos. A boca tá aqui, tá? Agora você pega, dobra um pouquinho, junto com o edredom e junto com a capa. vai rolando. Enrola. Enrola. Enrola tudo. Você vem pra cá. Vem pra cá que eu vou mostrar. Você vai enfiar essa parte dentro da sua parte. Abre aqui a boca. Essa porta do mesmo jeito. Ok. Tem que achar a ponta aqui onde tá. Já achei essa ponta. Vou botar na ponta da capa. Vem pra dentro. Vai dar certo. Deu, 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 deu. Tá certo. E é só sacudir. E tá aqui o edredom. Já tá dentro. O edredom já está colocado. Agora é só botar e comprar. Obrigado por ter assistido. Até o próximo vídeo. Tchau.